Na verdade, o presidente e a composição da mesa da comissão desrespeitaram o regimento. Então, quando há esse desrespeito, porque esse relatório teria que ter sido objeto de uma publicação, ele teria que ser entregue previamente, e há ainda uma questão pendente, porque como há uma demanda para esse projeto ser associado a outros projetos que existem aqui, deveria esse condensado estar lá na mesa. Então, nós tínhamos vários argumentos do ponto de vista do regimento. Então, eles iniciaram o processo de desrespeito. E aí, algumas pessoas que estão mais envolvidas, estão emocionalmente envolvidas nesse processo, foram para um enfrentamento, e da parte deles também houve um enfrentamento duro. Eu acredito que não será um clima fácil, porque nós estamos vivendo um momento onde temos um governo que é o grande patrocinador dessas reformas, inteiramente fragilizados, sem a mínima condição de governar o país, e, portanto, perde a legitimidade até de fazer a discussão. Quer dizer, mesmo para aqueles que defendem essas reformas, é mais inteligente tirar esse presidente, e num momento adequado nós discutirmos de forma mais aprofundada. E aí, vamos lá.